Olá, hoje é 6 de julho de 2019 e nós estamos aqui na cidade de Londrina, bem na avenida Arthur Thomas, onde tem a barraca do Marcelo e eu quero mostrar com vocês uma coisa interessante que num produto que ele patenteou, não só o nome, mas o modo de fazer, que é o sorvete de caldo de cana e que ele registrou como sorvecana, vamos dar uma chegadinha ali para mostrar para vocês como é que é esse produto e depois nós vamos experimentar para ver se é bom mesmo, ok, vamos lá então Isso aí no abacaxi, massa cremosa, super cremosa a massa, você vai saborear, você vai ver o gosto, e aí dentro do abacaxi com um abacaxi, para dar um saborzinho brasileiro É cana com abacaxi? É, caldo de cana com abacaxi, você vai poder inclusive brincar com a cobertura do próprio caldo de cana com, nem a caldo, com frio, é como se ela fosse o mel, isso é cana? Não, esse é o abacaxi, a cana está embaixo, você vai comer um sorvete de caldo de cana e você na verdade aqui eu estou montando um abacaxi para você, você vai degustar dentro do abacaxi e aí para ficar mais aquela coisa mais... E as opções que você tem é de caldo de cana com abacaxi, tem mais algum outro? A cana é ou é o abacaxi ou é o limão Ah, limão É, que ficaria exatamente como se você tivesse tomado um caldo de cana com limão E aqui está o prato Vixe, mas esse é um... é uma refeição? É um prato pronto, para que você possa comer num casal, normalmente Que é o que você chama de manjar dos deuses Poxa Olha aí, gente Beleza, hein? Só que isso aqui é uma super refeição, hein? Delícia, diferente Bom, não é bom? É, não tem aquele sabor forte de cana, né? Não É... Ele é cremosinho, né? Ele é cremoso, ele não vai gordura, ele não vai estabilizante, mussificante, que é aquilo que faz mal para a saúde Aham O sorvete, o sorvete fabricado industrialmente, ele vai muita química E no sorvete artesanal, ele vai produto, o que que é o produto? É a própria fruta Por exemplo, daí a gente tem um processo de confecção na escolha da cana, na limpeza da cana Na fabricação do produto Exemplo, eu escolho a cana uma a uma, depois essa cana é limpa, descascada Ela tem que ser descascada, pra depois ser fervida, e depois congelada pra gente poder fazer o suco Pra depois a gente chegar na pasteurização da massa, pra chegar nesse ponto de nervosidade Pra quem é vegano, que tenha problema com produto de origem animal, esse não tem origem animal Pra quem tem problema de lactose, esse produto não vai leite Não vai leite? Não, nada, nem água Porque se eu colocar água na cana, ela vai empedrar, ela vai virar pedra Porque se eu botar açúcar, eu vou matar o sabor da cana Então eu tenho que tirar o açúcar da própria cana Ou seja, você vai ter do próprio produto, tudo que você precisa O que levou você a fazer isso aí? Eu venho num mundo diferente desse que eu vivo hoje Eu trabalhava no meio de fotografia Eu trabalhei também muito tempo com Dekaseg Eu trabalhava com Nihondi fazendo o que a gente chama de seleção de mão de obra E aí num período da minha vida eu fiquei meio desempregado, meio numa situação difícil Eu falei, precisaria fazer alguma coisa A minha mãe, minha falecida mãe, era muito doceira, ela fazia muito doce em casa E ela era diabético, e diabético ele é o melhor fazedor de doce do planeta, é o diabético É, tem que ser criativo, né? Tem que ser criativo Aí a gente resolveu montar um foodtruque Esse foodtruque nosso já tá com 4 anos E minha mãe, antes de morrer, falou, vamos fazer um sorvete Minha mãe gostava de sorvete E eu comecei a ver tudo sobre sorvete Mas eu perguntei para as pessoas, eu falei, por que que não existe sorvete de caldo de cana? Aí as pessoas me falavam, sorvete de caldo de cana? Mas isso ninguém tem interesse de fabricar Porque é muito trabalhoso, você vai ter que escolher a cana, vai ter que fazer sul, etc. E as indústrias elas querem tudo prático Eu falei, não, eu quero fazer uma coisa que é diferente Foi aí que eu busquei exatamente a história do sorvete de caldo de cana Aí eu comecei a ver universidades como a UEM, a UEL Eles estavam desenvolvendo picolé, a base de cana Só que a fórmula deles é o próprio suco da cana, do caldo de cana, congelado E isso não dá certo Você vai virar gelo, né? Isso, dependendo do verão, como aqueles sorvetes de água Você tem que, na verdade, extrair a água do produto Porque senão ele vai empedrar mesmo Aí a gente começou a brincar Até chegar na cremosidade E como a gente chegaria nessa cremosidade? Fazendo o que a gente chama de descobrir tudo sobre a cana Uma das coisas que me chamou a atenção é o seguinte O caldo de cana, as pessoas não tem essa concepção Imagina que dentro da cana, quando ele colhe, muitas vezes a cana pode ter a broca da cana, morta lá dentro da cana O que mata essas brocas são os pulgão E pulgão e broca, essa coisa toda, está dentro da cana E normalmente quando a cana vem para garapeiro, o pessoal não se desprende de descascar a cana O pessoal lixa a cana Aí a pessoa fala, poxa, minha cana escureceu, meu caldo de cana, muito rápido Mas quando ela escurece é por causa da cana, da casca Que ficou na própria envolta da cana Não foi bem limpa, né? Não foi limpa Então para ela ficar uma cana limpa, ela tem que ser descascada Tem que ser aberta no meio e aberta em partes Ali você vai tirar toda a sujeira da cana, inclusive os novos dela Ali você limpou, você vai, que nós chamamos de processo de congelamento de fervura Você vai exterminar tudo que possivelmente poderia ter de bactéria na cana E você vai partir para a parte de industrialização dos produtos de sorvete Mas sem química, sem adicionar nada, só na cana E isso começou, as pessoas vinham e perguntavam, a gente em todos os lugares Qual era o meu interesse Meu interesse na verdade, além de fabricar um sorvete saudável É fornecer o líquido Para você fazer o seu sorvete Por exemplo, você tem uma máquina de sorvete expresso italiano Eu vou te fornecer a calda, você vai despejar e vai servir na casquinha Inclusive, nesse mês agora que nós estamos entrando A partir da segunda 15 anos eu já vou instalar uma máquina de sorvete italiano Aqui dentro do Food E vou te servir o sorvete de calda de cana na casquinha Ah, fabricado na hora Na hora, ou seja, você vai sentir muito mais o sabor Qual é o objetivo disso? É para que as pessoas tenham acesso de uma forma barata Por ser outro sorvete artesanal Eu vou produzir a calda Já com o que a gente chama de segredo do inventor E vou fornecer para as pessoas no Brasil Qualquer lugar do planeta que queira comer sorvete de calda de cana E ter o mesmo padrão, né? O mesmo padrão, e você vai ter muito mais sabor concentrado Saborizado, que a gente chama de sabor que vai ficar na sua boca bacana Na hora que você fazer o processo da casquinha E o sorvete em si, a massa, que é o que você está comendo agora Ela passa por um processo de musificação Depois de feita a massa, a gente tem que deixar um período na câmara fria Para poder a gente pegar ele na forma de bola Então é muito mais prático você servir na casquinha E eu também fiz o sorvete de calda de cana no palito Que a gente chama de paleta mexicana Mas ela fica com a mesma cremosidade? Mesma cremosidade, daqui a pouco você vai mostrar também essa segunda etapa Enquanto você mostra aí o sorvete, eu vou pegar ele para você ver Beleza! Olha, esse é o sorvete picolé de calda de cana Eu achei que estava gravando, mas não estava gravando com esse sol aqui Mas... Uma delícia, gente! Mas você está dizendo, Marcelo? Aí, voltando... O sorvete de calda de cana, você não coloca açúcar Se eu colocar açúcar, por exemplo, num copo de calda de cana a cada 300 ml Tem 70 mg de açúcar puro Ou seja, eu vou te dar o que não chegou de redução, de sono A reação que você está bêbado Aquilo tudo é o excesso do açúcar na cana Quando você força uma quantidade maior de açúcar no teu corpo Te dá aquela coisa que você chama de moleza Aquela coisa toda que você fica meio desacordado Aquilo é o sorvete da cana que faz Aliás, sorvete não, perdão, a cana A cana que faz aquela quantidade de açúcar Excesso de açúcar, né? Excesso de açúcar Você pode, por exemplo, comentar com os seus seguidores Eles vão falar para você o seguinte Eu tomo um copo de calda de cana, me dá moleza, me dá sono Eu sinto um molinho Na verdade, é o excesso de açúcar Excesso de açúcar, é E mais uma coisa O caldo de cana, as pessoas não sabiam disso Mas ela tem que ter o alcódigo Por que ela tem que ter o alcódigo? Porque quando você toma uma quantidade maior do que o normal do suco de cana Você vai fermentar dentro de você aqui Então, o caldo de cana em demasia faz mal Então, o sorvete de caldo de cana não faz Que é o açúcar natural da cana Beleza Mas então é isso, gente Acabando de mostrar para vocês aqui Esse belo sorvete de cana que vale a pena Vocês conhecerem E como eu já disse no início do vídeo Fica aqui na... Arthur Thomas, né? Arthur Thomas 999 Jardim Bandeirantes 999 Jardim Bandeirantes É isso aí, gente Até uma próxima! Tchau! Tchau!